E surpresas na última hora, vale agora Quem desiste, amor, olhe bem pra mim E me dizem que eu sou teu Quem desiste, amor, pegue em minha mão E me dizem que eu sou o que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz Peço, não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual ao quadro, vem que voa Se não lhe venho bastante, meu bem me perdoa Me perdoa Sempre deixe, amor, olhe bem pra mim E me dizem que eu sou teu Quem desiste, amor, pegue em minha mão E me dizem que eu sou teu Desde um dia pra cá Vem mudando demais o teu modo de ser Ruindo a tristeza no olhar Mas a vida me olhar Para eu não perceber Sei que o amor é igual ao quadro, vem que voa Se não lhe venho bastante, meu bem me perdoa Me perdoa Me perdoa Sem desiste, amor, olhe bem pra mim E me dizem que eu sou teu Sem desiste, amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Sem desiste, amor, olhe bem pra mim E me dizem que eu sou teu Sem desiste, amor, pegue em minha mão E me dizem que eu sou teu Sem desiste, amor, olhe bem pra mim E me dizem que eu sou teu Sem desiste, amor, pegue em minha mão E me dizem que eu sou teu Que me quer Obrigada Puxa que coisa bonita Obrigada gente Eu quero dizer que mais uma vez Estou muito feliz em estar aqui no Viola Esse programa que eu gosto muito Já fez parte desde o começo da minha vida Quero dizer que essa música que eu fiz É uma regravação Foi gravada a primeira vez Em 75 pelo Baltazar É composição do Raul Seixas Se ainda existe, amor E uma outra música super romântica Que a gente está trabalhando agora Também deste mesmo disco Composição do Elias Muniz Pensando bem Pensando bem Pensando bem Se não deu certo é melhor a gente abrir Se o nosso amor não floresceu não vai florir A vida passa e a gente passa e a gente passa sem viver Pensando bem Pensando bem Pensando bem Se não deu certo é melhor a gente Melhor pra gente é melhor pra gente é libertar você e eu Pensando bem Pensando bem Pensando bem Só no certo que o acaso inventou E por descaso hoje somos de amor Não tem mais jeito É melhor dizer adeus Pensando bem Pensando bem Pensando bem Pensando bem Se não deu certo é melhor a gente abrir Se não deu certo é melhor a gente abrir Se não deu certo é melhor a gente abrir Se não deu certo é melhor a gente abrir Pensando bem Pensando bem Chega de mim Se precisamos é de paz O nosso gasto já foi louco já pede mais Melhor pra gente é libertar você e eu Pensando bem Pensando bem Somos o gasto que o acaso inventou E por descaso hoje somos de amor E por descaso hoje somos de amor Não tem mais jeito É melhor dizer adeus Pensando bem Pensando bem Chega de brilho Se precisamos é de paz O nosso gasto já foi longe até demais Melhor pra gente é libertar você e eu Pensando bem Pensando bem Pensando bem Somos o gasto que o acaso inventou E por descaso hoje somos de amor Não tem mais jeito É melhor dizer adeus Mais coisa que você tem mais jeito Tá buenas com a gente Salve que eu Que cara você tem mais jeito E por desquadar você Eu quero saber